de chamar a nossa próxima apresentação. Quero citar aqui o Celso Petrucci, ele que é diretor-chefe do Departamento de Economia do SECOV. Seguindo a programação, para fazer a sua apresentação dos resultados da pesquisa Sinduscom São Paulo, SEBIC e FGV, sobre as dificuldades na operação do programa, chamo ao palco João Cláudio Robusti, vice-presidente de Habitação Popular do Sinduscom São Paulo. Bom dia a todos. É uma alegria ver tanta gente presente aqui e afirmar que, Sérgio, parabéns, e ao Paulo também, porque todos os atores que nós convidamos para participar deste workshop, todos, sem exceção, estão se fazendo representar, todos. Como vocês podem ver na nossa mesa, os protagonistas dessa história do programa da política habitacional estão presentes e a gente tinha uma certa dúvida a respeito de a gente conseguir reunir todos. E aí, Paulo, como já foi dito, me parece ser a primeira vez, depois do programa Minha Casa Minha Vida, que isso é alcançado com todos os nossos atores protagonistas presentes ao evento. Isso é só motivo de... Fui eu que apertei, não é? É só motivo de alegria para nós. Segundo, eu queria também... Hoje eu não estou muito à vontade, porque me engessaram. Eu tenho que fazer um resultado de pesquisa. A Ana, que ficou insistindo, você vai falar da pesquisa, falar da pesquisa. Aí me engessa. Eu gosto de, normalmente, falar mais solto e ir discorrendo sobre os temas, mas aqui eu tenho que ter uma sequência, porque vão apresentar alguns gargalos, alguns problemas que foram detectados na pesquisa. Então, eu fiquei bem engessado. Por isso que estou fazendo aqui um pouquinho de preâmbulo. E, neste preâmbulo, eu gostaria de falar o seguinte. A insistência com que o Paulo falou e o Sérgio a respeito de nós transformarmos o programa Minha Casa Minha Vida numa política de Estado, uma política habitacional de Estado, portanto, garantindo recursos perenes. Essa insistência também pode se espelhar, minha gente, e aí é um testemunho do nosso Estado, que nós temos no Estado de São Paulo 1% do ICMS que é destinado para habitação, e isso caracterizou, isso vem desde a década de 1980, e isso caracterizou a manutenção de uma política habitacional. Com falhas ou não, com equívocos ou não, hora melhor, hora pior, não importa. O fato é que isso sempre foi constante, sempre esteve presente no nosso Estado. E aqui nós temos presentes vários diretores que estão lá, secretário penido, o secretário de servidores, parece que teve que se ausentar, deve estar voltando, enfim, o próprio Apequino, que está hoje aí na Casa Paulista, enfim, vários diretores que são responsáveis por esse programa do Estado. E ele permanece, por quê? Porque, na realidade, é um assunto que muita gente contesta, esse negócio de carimbo, esse negócio de recurso pré-determinado para determinados setores, mas que, no caso do Estado de São Paulo, o que realmente motivou a manutenção de uma política que praticamente é o único Estado que possuiu isso, a manutenção de uma política perene de habitação, foi exatamente a garantia e o carimbo dos recursos do 1%. Quando nós resolvemos discutir esse evento, nos quatro anos que nós passamos com o programa Minha Casa Minha Vida, na nossa análise, conversando com os parceiros, a gente não encontrava mais no programa Minha Casa Minha Vida alguma coisa pontual. Nós temos um problema muito grave aqui que os preços estão defasados, nós temos um problema muito grave de que o interessado em adquirir uma casa está encontrando problema, nós temos um problema muito grave com a morosidade, com a burocracia, etc. Quer dizer, não havia mais um problema pontual. Nós tínhamos aí um componente mais ou menos generalizado, que você tem pontos que devem ser atacados, e esses pontos têm sido atacados nas mais variadas instâncias e têm sido discutidos também nas mais variadas instâncias para que eles sejam superados. Aí, na elaboração do evento, ele falou, vamos então pesquisar quem opera efetivamente com o programa, vamos pesquisar as empresas que efetivamente são responsáveis por tornar esse programa em pé, por fazer com que esse programa fique em pé, vamos pesquisar essas empresas para saber exatamente que pontos que nós temos. E nós vamos nos deparar na pesquisa que efetivamente há uma uniformidade, vocês verão, de comportamentos. Não existe alguma coisa que isso daqui é o maior problema que nós temos para enfrentar. Não. Nós temos vários problemas, e é claro que a somatória de vários problemas pode se transformar em uma coisa grande, em uma coisa que pode emperrar. Nós vamos apontar isso daí. E aí, nós elegemos, no âmbito da nação, as empresas que operam, pegamos isso no Brasil inteiro, e tivemos, graças a Deus, uma resposta muito boa, graças ao empenho do nosso pessoal da assessoria, graças ao empenho do pessoal da assessoria da SEBIC também, que entrou em contato com todas no Brasil inteiro, e nós tivemos, então, um retorno dessa pesquisa na ordem de 35%, o que é um número muito significativo. Estou realçando isso para mostrar que é uma pesquisa que, apesar de ela ter sido feita sem nenhuma metodologia de natureza científica, com gente gabaritada para isso, mas foi feita em parceria com a FGV, e é uma pesquisa que, realmente, nós podemos tirar muitos frutos dela. E, na pesquisa, como vocês estão vendo, o perfil das empresas, a região sudeste aparece como tendo o maior contingente de resposta, e é exatamente São Paulo que também aparece como tendo o maior contingente de resposta. Mas vejam que, apesar disso, empresas que atuam só em São Paulo é na ordem de 26%. Aí, as faixas de atuação, o que nós queríamos realçar, que das empresas que atuam em apenas uma faixa, nós temos 25%, empresas que atuam em apenas uma faixa. Lá em cima, faixa 1 com 9%, faixa 2 com 11% e faixa 3 com 12%. Empresas que atuam em apenas uma faixa. Então, nós temos, desculpe, são 32%. 68% das empresas, isso que eu queria realçar, 68% das empresas atuam em mais do que uma faixa. Se a gente notar, também há um equilíbrio aqui entre faixa 2, 3, faixa 1, 2, 3 e faixa 1, 2. O que menos atua em conjunto é faixa 1 e 3, por motivos também que a gente acha que são óbvios. E aí, nas faixas da atuação, vejo também que há uma distribuição, as empresas que atuam em mais do que uma faixa, então, mais de 50% na faixa 1. Quer dizer, o que representa isso para as empresas? Também vejo que há uma distribuição de mais de 50% com 35%, mais de 50% com 25% e sempre a dominância de faixa com 23%. Nós queríamos também determinar, porque o assunto ficou muito em mola, como é que é o perfil dos empregados. Aí, tanto mão de obra própria como mão de obra de terceiro. Então, vejam o que chama a atenção mesmo, como é que o programa é pujante. Vejam que 45% das empresas operam com um pessoal ocupado com mais de 500, a partir de 500, entre próprio 45%. E, de 100 a 500, 40%. Então, vejam, 85% das empresas respondentes são empresas que têm uma responsabilidade com o emprego, não é, Ramalho? Fantástica. Está aí o número, estou dizendo, aí é próprio e de terceiro. Um contingente muito baixo das empresas operam com um baixo número de ocupação. Como estava muito na moda a história da desoneração da folha, também a gente queria medir como que isso se representava em mão de obra própria. E aí vocês têm um perfil, como que a mão de obra própria utilizada no programa Minha Casa Minha Vida pelas empresas que atuam. Então, vejam que também aqui, para 27% dos respondentes, que é um e-mail, não tem, 12,1 até 6, e 13,6 até, de 6 a 10, então, 27% dos respondentes, o percentual de mão de obra própria representa, no máximo, 10% da recinta. significando que o restante também tem um contingente de mão de obra própria elevado. Mas, eu diria, mais do que 10%, mas eu diria que aqui, eu queria realçar aqui o que está sendo, há uma orquestração, que eu diria, ideológica, contra o trabalho terceirizado. e eu queria realçar aqui também, no programa Minha Casa Minha Vida, há como o trabalho terceirizado é utilizado. Então, aqui, na pesquisa que foi feita, vocês vejam, pelos números que nós vimos anteriores, que 45% utilizam mais do que 500 trabalhadores, essas empresas aí poderão ter, eventualmente, 10%, 20% de mão de obra própria, o resto é mão de obra terceirizada. Então, eu queria realçar a importância e a necessidade que o setor tem da manutenção desta mão de obra terceirizada. E aí, eu queria também comungar com os interesses de que isso também tem que ser, evidentemente, formal, isso também tem que requerer todos os cuidados, como se a mão de obra fosse própria, mas, e o setor pode até se preparar para, no futuro, voltar ao que nós éramos há 30 anos atrás, onde a maioria do nosso pessoal ocupado era de mão de obra própria. O setor pode até se preparar para isso, mas nós temos que nos preparar para isso. Hoje, não dá para nós pensarmos que nós vamos, pura e simplesmente, eliminar do nosso setor, até por um problema de como ele está, como ele foi desenvolvido ao longo desses anos todos, a mão de obra terceirizada. Isso daí já é também uma provocação para as pessoas que gostariam de discutir esse tema. E aí, nós queríamos saber do nosso pessoal a importância que o pessoal dava para o programa Minha Casa Minha Vida. E, eventualmente, também esse evento aqui, como o Sérgio colocou, reafirmando o compromisso histórico do Sinduscom, com aquele slogan que ele colocou que a sua casa é a nossa causa, a gente queria saber se esse programa era visto pelo segmento como sendo um programa, a importância que ele tem para o horizonte de negócio dele. Então, veja, aqui o gráfico por si só explica, sem importância, ninguém nem achou, uma importância discreta a 8%, mas 92% acha que o programa é muito importante para o horizonte de negócios da empresa. E aí, para essas mesmas pessoas, a gente queria também saber se, ok, então é importante para o seu horizonte de negócio, como um programa, como um político social, como um programa de governo, e você está satisfeito com o desenvolvimento do programa, e aí o que nós temos? Totalmente satisfeito, 11%, o resto, o que é isso? Quer dizer, o resto não estão totalmente satisfeitos, em parte com 79%, e 11% totalmente insatisfeitos, e totalmente satisfeitos com 11%, significa que nós temos um nível de aproximadamente 90% de problemas que são apontados, por isso que aparece aí, apesar do programa ser muito importante, reconhecido pelas empresas como um programa muito importante no horizonte de negócio, nós precisamos discutir o nível de satisfação, e isso é o que esse workshop também está se comprometendo. Bom, se existe algum problema, é porque deve existir alguma dificuldade, então fomos medir essas dificuldades. Aí o que nós constatamos? Que menos do que o usual, apenas 5%. 42% acha que a gente tem dificuldade para viabilizar um projeto mais do que o usual, e 53% acha que nós temos a mesma dificuldade que o usual. O que também está mostrando para nós o que é óbvio, que todo mundo sabe, que os nossos empreendimentos habitacionais são empreendimentos de maturação longa, e, evidentemente, e é longo, porque nós temos uma série de obstáculos, e, obviamente, então, os outros programas, não é só Minha Casa e Minha Vida que tem problema, os outros programas, a viabilização de outros empreendimentos habitacionais também tem problemas, e é isso que está apontada a pesquisa, que é 53%, tanto quanto o usual, significa que mais da metade acha que o programa apresenta a mesma dificuldade do que apresenta qualquer outro programa. E aí vamos medir, então, as dificuldades, vamos tentar saber das pessoas se ele está apontando as dificuldades, aonde estão estas dificuldades, quer dizer, aonde que elas se situam, onde é que nós podemos atacar, onde é que nós podemos contribuir para que isso seja minimizado. E a primeira, eu diria, apesar de parecer assim como primeira, não é, Ana? Mas, na realidade, todos que estão aí entre 69, 70 e 80, é tudo com um altíssimo grau de dificuldade, quer dizer, essa pesquisa é aquela que a gente gradua, onde o indicador acima de 50 significa que tem dificuldade, e o indicador abaixo de 50 significa que as dificuldades são menores ou mínimas, muitas vezes até inexistentes para muitos respondentes, que, no caso, apareceu uma só. Mas essas de 69 até 78 são um grau de dificuldade considerado elevado. Então, o primeiro que despontou é a disponibilidade de terreno, tese que o João Crestana briga por ele, pelo menos aqui em São Paulo, não é, João? E aí, a gente também tentou conversar com as pessoas por que estava apontando aquilo. Então, eu queria dizer que eu não queria esgotar o assunto aqui, porque a gente não consegue esgotar, quer dizer, a hora que você recebe esse quanto, 35% das respostas e conversa também com algumas pessoas e mais com alguns respondentes aonde é que a pessoa está encontrando dificuldade, o leque é muito amplo para que a gente consiga aqui determinar todos os problemas que acontecem, porque é amplo, como eu disse, você hoje não tem uma coisa que se realça e fala assim, vamos atacar isso que resolve tudo, não, você tem que avançar o nosso programa atacando uma série de problemas que nós temos, uma série de dificuldades, uma série de gargalas que nós temos. No caso do terreno, por exemplo, estaria assim, a grosso modo, não só a disponibilidade de área por conta de lei de zoneamento, como também a infraestrutura do entorno, muitas vezes a gente fala só, não tem área, às vezes tem área, mas não tem a infraestrutura, não chega água, não chega esgoto, não chega qualquer outro tipo de coisa, não tem equipamento, enfim, a infraestrutura do entorno e às vezes você tem também áreas e que está limitado em termos de número do programa, então às vezes você tem uma área disponibilizada, mas naquilo ali o programa hoje, por exemplo, você consegue viabilizar duas mil, três mil unidades, mas o programa hoje prevê para aquele local, para aquele lugar, alguma coisa em torno de 500, em torno de mil, então você tem a área disponível, mas você também se retrai, porque você não sabe se você vai dar andamento, porque existe uma limitação de natureza operacional. Os processos de aprovação junto aos órgãos do Estado, e aí nós temos também chamado os nossos companheiros do Estado, aqui se realça assustadoramente CETESB, SABESP, a SABESP com o viés da CONVIAS quando ela precisa também, apesar que a CONVIAS não é estadual, mas com o viés da CONVIAS quando ela precisa do apoio, da EEE, DERSA, você tem realmente todo mundo que está vivendo esse tipo de problema, sabe que você encontra muita dificuldade de fazer com que esses processos andem, e daí esse é o apoio que a gente gostaria de ter dos nossos representantes do Estado neste evento, neste assunto, e também em atuação junto com as concessionárias. O terceiro item é a mão de obra qualificada. Veja que já não houve o que nós tivemos há dois, três anos atrás, que você não tinha a mão de obra nem qualificada e nem não qualificada, você tinha uma dificuldade também de mão de obra operacional e tal, hoje isso já não é mais tão sentido, apesar de que ainda continua sendo um problema, sim, mas não é tão sentido por conta também provavelmente até da diminuição do ritmo do crescimento da economia e por conta também de alguns avanços que o próprio setor teve, o que tange à produtividade, treinamento, etc. Mas hoje o sentimento maior é na mão de obra qualificada. Essa sim continua sendo um sentimento generalizado por todos. Não teve uma pessoa que a gente não conversou que não coloca que o problema da nossa mão de obra, a qualificação dessa mão de obra é um problema que tem que ser enfrentado e aí o Sinduscom até tem uma proposta de que esse enfrentamento dessa mão de obra tem que ter uma política de governo federal acoplada com os estados e municípios, uma política massiva de qualificação de mão de obra. todos os programas pontuais que andam sendo feitos para a formação e qualificação de mão de obra obviamente ajudam o setor, mas com certeza não resolverão o problema do setor. Outra legalização para a entrega dos empreendimentos. Nesse assunto, a gente gostaria de que, eventualmente, você tenha algumas entidades, como bombeiros, cartórios, prefeituras, concessionárias, e como isso está disperso, você acaba tendo dificuldade. Muitas vezes, você tem que cumprir um para cumprir o outro, tem que levar um para fazer o outro. Isso gera um certo problema, até por conta também da mão de obra incide muito nisso, por conta até da falta de preparo em termos de mão de obra para enfrentar todo esse tipo de problema. e essa legalização dos empreendimentos também foi apontada como sendo um problema, como nós estamos vendo, que também precisa ser enfrentado. Sugere-se aqui até, eventualmente, um balcão único para que aquilo vá para um lugar só e você ataque todos os problemas de uma vez só, como já existe aqui no caso do Estado de São Paulo, Grapproabra, para aprovar loteamento. Alguma coisa também, como se faz quando se faz um feirão, Paulo Gale, que tudo resolve lá. Quer dizer, aqui também a gente poderia pensar alguma coisa nesses termos. Serviços de cartório, não vou... Isso é um reclamo de natureza geral e os motivos são mais variados. Os motivos vão desde a má vontade, eu não estou aqui dizendo que todos os cartórios são isso, mas, de uma maneira geral, nossa pesquisa detectou que muitos cartórios têm má vontade de trabalhar com isso por conta até, eventualmente, dos valores que eles recebem para isso. Amorosidade que impera e muitas vezes até pela falta de gente para poder fazer o processo andar. Chegar lá com um empreendimento de mil unidades, o cartório tem capacidade para registrar 20, 30 ou 40 pelas pessoas que estão lá. Então, obviamente, que o serviço de cartório também aparece aqui bem na ponta, porque dificulta muito a vida de quem está trabalhando nesse programa. Viabilização do empreendimento, valor estabelecido pelo programa. Aqui nós podemos também distinguir duas coisas. No faixa 2 e 3 impera muito forte o descolamento que existe de subsídio e renda. Isso precisa também ser trabalhado. Nós começamos de uma maneira, hoje, a um descolamento, os imóveis aumentaram e subsídio e renda não aumentou na mesma proporção. E no faixa 1 não é generalizado, foi o que apontou a pesquisa, o problema de preços, os problemas dos valores estabelecidos para o faixa 1. Não é generalizado, mas ainda existe muitos locais. São Paulo é um exemplo disso, tanto que São Paulo está aportando até 20 mil reais a mais para viabilizar o estado de São Paulo, algumas regiões. E é isso mesmo. Se não acontecer isso daí, provavelmente, nos valores estabelecidos no programa, a gente não vai conseguir. E no Brasil, isso também foi apontado como sendo um problema que também precisa ser atacado. As concessionárias, ligação de energia, elétrica e saneamento, eu já citei, você encontra realmente muitas dificuldades para isso, na aceitação do projeto, na visita que o cidadão vai fazer, na interferência que ele vai fazer, você tem muito problema. E o caso aí da Eletropaula, que especificamente é onde ela opera, e o saneamento com todas as concessionárias de saneamento, você encontra muita dificuldade também para dar um andamento, para que o empreendimento flua naturalmente. O processo de desligamento e repasse, ele também, aqui, há um acoplamento de que isso também, a dificuldade é com o cartório. Não foi destacado na pesquisa, mas o mesmo problema que é encontrado no cartório, a morosidade, a falta de empenho, etc., às vezes até o cartório ser muito pequeno para aquele número, você encontra dificuldade. Então, isso daí é um item que ele se tornou repetitivo aqui. Processo de aprovação junto à prefeitura, surpresa, não é, Floriano? Porque não apareceu na ponta, você já ficou feliz. É claro que isso é Brasil, depois eu te mostro de São Paulo. Mas o processo de aprovação junto à prefeitura também, o problema de licença, aqui também se sugere que você faça em um balcão único onde se coloque o DEPAV, o DECONTE, a própria Secretaria de Licenciamento, não é uma coisa só, e que se estabeleça em um prazo para poder superar e a gente conseguir dar maior celeridade no processo. amorosidade burocrática nas instituições financiadoras, e que aqui, no caso, a gente está se referindo especificamente ao Banco do Brasil e à Caixa, esta aqui, o que existe aqui também, o sentimento que a pesquisa revelou é que os departamentos são estanques ali. eles não se conversam, porque a gente sabe que se conversa, mas tem, eventualmente, uma, sei lá, um excesso de autonomia, alguma coisa assim. Então, o que se sugere também é que, eventualmente, um balcão único aí, envolvendo engenharia, envolvendo a área de risco, envolvendo a área jurídica, que se faça para que, realmente, e com prazo, e tudo se analisa de uma vez e solta-se de uma vez. Sugere-se a isso, esse é o sentimento que a pesquisa acabou revelando, e que, muitas vezes, por conta disso, quer dizer, é um processo que é um passo atrás do outro, e a gente nota que a gente poderia ter um procedimento um pouco melhor nisso daí. Depois, nós temos aqui a documentação, de compradores, e aí, de novo, eu volto com falta de padronização, isso no Brasil inteiro, a análise é feita de uma forma, muitas vezes, não visando a celeridade, mas indo para ir muito devagar, e aí, essa documentação dos compradores é uma das coisas que trava, mas vejam também que nós já nos encontramos na faixa mais próximo da pouca dificuldade. Fiscalização do Ministério do Trabalho, aqui eu volto a insistir uma coisa que eu disse, que é muito mais, o sentimento do setor é que está existindo alguma coisa de natureza ideológica, a fiscalização vai do Ministério do Trabalho, e isso a gente estava conversando também na antessala lá com o Ramalho, com o deputado Ramalho, e tem muito de ideológico nesse negócio, vamos eliminar a terceirização, isso daqui é precarização, vamos enquadrar isso daqui com trabalho análogo ao escravo, enfim, a fiscalização está muito voltada para pegar grandes escândalos, e fazer grandes escândalos, fazer de uma chuva e uma tempestade e transformar isso daí num Deus nos acuda. Essa é a reclamação, é o que o empresariado de uma maneira geral sente. A adequação da renda, a adequação da renda dos compradores às condições do programa é o mesmo assunto que nós falamos, esse item eu acho também que ele está remontando, é o mesmo assunto, subsídio e renda para a faixa 2 e 3, e alguns valores em alguns locais para a faixa 1. E fiscalização de obra, como vocês viram, não apareceu aí como tendo grandes dificuldades, diria que não requer maiores comentários, o que se teme, essa pesquisa foi feita antes desse novo programa que a Caixa está fazendo de ouro na qualidade, portanto, antes do 0800, que também está sendo implantado, talvez isso daí possa fazer com que essa percepção do empresário mude no correr do tempo o fiscal da obra e, em função disso, pode começar a criar travas lá nos seus canteiros no sentido até de se prevenir. Como a Ana disse, como esse programa é um programa que visa realmente a reivindicação do déficit, a gente quer transformar em uma política de Estado, e é um programa que envolve um contingente expressivo de investimentos, de qualificação, de treinamento, etc., obviamente que a gente também estava preocupado e fomos buscar processos alternativos para você realmente trabalhar com processos alternativos, uma vez que o país, de dois, três anos para cá, começou a investir fortemente no setor da habitução. Então, aí nós fomos medir isso e o que nós detectamos, que não investe absolutamente nada, 15, investe muito pouco, 53, e investe muito, 32. Um terço declarou que investe pesado em processo alternativo. O que nós vamos dizer? O pessoal, na realidade, que fala que investe um pouco, no fundo, a gente pode perceber que não é bem que a pessoa investe, é porque está comprando um ou outro sistema, um ou outro sistema de um ou outro fornecedor que tem alguma coisa alternativa e, portanto, ele coloca como sendo um investimento dele no negócio. ou seja, isso não está motivando as empresas a investirem maciçamente em processos alternativos. Então, sabendo disso, nós fomos também ver se eles têm dificuldades, se existia dificuldade para fazer esses investimentos, uma vez que o investimento ainda está sendo inexpressivo, pelo menos, no nosso ver, um terço dizendo que investe pesado. Aí, muita dificuldade, mais do que 50%, e dificuldade, de uma maneira geral, 89%, encontra dificuldade em investir. Mas por que, então, que você tem essa dificuldade? Detalhamos os motivos e aí eles, por si só, se explicam. Quer dizer, o trabalhador especializado para contratar, nós acabamos de falar que a mão de obra qualificada é um problema e o processo alternativo estão muito mais, porque é um ineditismo, é uma coisa nova, você não tem gente, então, isso são fatores que vão retraindo o empresário a investir em processos alternativos. O custo dos equipamentos e processos, que o pessoal também está considerando elevado para o nível do programa, muitas vezes se acha que fazer algum processo alternativo significa o barateamento, e muitas vezes não é isso, muitas vezes é a manutenção do preço, às vezes até o aumento do preço, mas que você vai ter uma economia na realidade de qualidade, você vai ter um aumento na qualidade e vai ter uma economia no depois que seria na gestão condominial ou coisa que o valha. Você tem a burocracia das instituições financiadoras, apesar de ela aparecer em terceiro ponto, é um ponto a ser considerável, porque há realmente uma resistência e a gente acha até que essa resistência é da natureza humana, quer dizer, eu gosto daquilo que eu sei fazer e aí, quando você põe alguma coisa que eu não domino muito, é melhor a gente não fazer. então as instituições, de uma maneira geral, você colocou financiador, mas as instituições normalmente exigem muito mais de um processo alternativo do que um processo tradicional e muitas vezes o processo alternativo é tremendamente melhor do que isso. Está aqui o Cipião ainda, está aqui, o Cipião que é um defensor disso, guerreia isso em Brasília sem parar, ele que pode falar isso até melhor do que nós. Escala de empreendimento, está escrevendo, escala de empreendimentos, que também é preciso ter, eu gostaria aqui de lembrar o seguinte, que já também detectamos na pesquisa que muitos grandes investidores e crentes no programa Minha Casa Minha Vida já estão pisando no freio porque não sabem se em 2015 ele continua. Isso também, eu não vou falar que isso foi um número expressivo de manifestação, mas foi um número que preocupa, por isso que a gente fala em tornar o programa perene, quer dizer, fazer com que as pessoas que entram, hoje, muita gente, se tiver uma área para produzir 5, 10 ou 15 mil, mas que não vai fazer isso, contratar até o final do ano que vem, a pessoa já se retrai, deixa eu esperar para ver se isso vai continuar. Claro que todo mundo acredita que continua, claro, mas você não, exatamente, você não sabe como, não sabe quando e pode dar aquele interregno que também já foi citado aqui pelo Sérgio, mesmo gestão Lula, gestão Dilma, nós tivemos um interregno que foi considerável, que travou o programa, que segurou e que hoje a Caixa está correndo atrás para recuperar, Caixa e Banco do Brasil, para recuperar aquilo que deixou de ser feito naqueles 7, 8 meses do interregno. Então, gostaria de deixar isso também claro, porque algumas manifestações nesse sentido aconteceu, e obviamente que isso está diretamente ligado ao problema da escala do empreendimento. A incidência tributária de processo industrializado é muito reclamada pelo setor, que você tem muitos processos, que você tem uma carga de tributos maiores do que se você estivesse lá no seu canteiro. Isso precisa ser analisado, porque isso também inibe um pouquinho esse investimento de você fazer uma fábrica, fazer o transporte, aí vai gerar ICMS, enfim, problemas desse tipo. E, por último, oferta de bens e serviços desejados ao mercado, que não é tão intenso, porque as pessoas realmente se sentem um pouco desmotivadas. Essa é a... é o que a pesquisa revelou, eu reforço que eu aqui reproduzi e conversei com muitos dos entrevistados para a gente poder falar sobre esse tema, e reforço aqui que essa é uma contribuição, que a SEBIC, o Sindicato e as entidades apoiadoras e os parceiros estão dando no sentido de que este programa precisa se transformar em uma política de Estado, portanto, com garantia de recursos perenes. Muito obrigado. 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 Obrigado.